Psicotécnico do DETRAN 2023 Qual a figura da interrogação? Aqui temos a primeira figura, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Temos a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E e a letra F. Vejam a questão, vejam as figuras, vejam as alternativas e marque uma delas. A alternativa correta é a letra... Letra D, marque a letra D, é a alternativa correta. Vamos ao raciocínio da questão. Vemos que na primeira figura temos uma bolinha preta nesta posição aqui. Contando quatro, um, dois, três, quatro. Contando quatro lados, vemos que a bolinha preta ficou no quarto lado. Contando mais quatro, um, dois, três, quatro. Vemos que a terceira bolinha ficou aqui no quarto lado. Então vamos contar mais quatro. Um, dois, três, quatro. Vemos que a figura aqui já ficou aqui no quarto lado. Veja que é sempre contando em quatro lados. Então vamos contar quatro. Um, dois, três, quatro. Então a bolinha preta vai ficar aqui e é justamente a letra D. Qual a figura da interrogação? Vemos aqui um quadro com várias figuras, círculos, triângulos, mais, quadrados e etc. E aqui temos a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E, a letra F, a letra G e a letra H. Qual então vai preencher a interrogação aqui? Qual a figura aqui? Qual a letra que vai preencher corretamente esta figura aqui? Vejam a questão. Vejam a figura. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra E. Letra E. Marque a letra E. E vamos ao raciocínio da questão. Veja que aqui temos, nessa primeira coluna, um círculo, depois temos um triângulo. Depois temos um círculo, temos um triângulo, temos um círculo. Veja que sempre é alternado. Aqui temos um mais, aqui temos um quadrado. Aqui temos um mais, temos um quadrado. Aqui temos um mais, veja que sempre é alternado. Aqui temos um triângulo, já na terceira coluna. Depois tem um círculo, um triângulo, um círculo, um triângulo. Aqui temos um quadrado, um mais, um quadrado, um mais, um quadrado. Na quarta coluna temos um círculo. Depois temos um triângulo. Depois temos um círculo. E vamos ter um triângulo, que é este triângulo aqui da letra E. Depois vamos ter o círculo, que é este aqui embaixo. Na quinta coluna temos um mais. Depois temos um quadrado. Depois temos um mais, logo vamos ter um quadrado, que é este quadrado aqui. E abaixo do quadrado vamos ter o mais. E sempre a sequência é esta. É a alternada. Veja que é círculo, triângulo, círculo, triângulo, círculo. Mais, quadrado, mais, quadrado, mais. Então, letra E. Neste teste aqui, qual a figura da interrogação? Então, temos esta figura. Temos esta aqui, a segunda. Depois temos esta de novo. Depois voltamos até esta. Depois temos esta aqui. Qual será a figura da interrogação? Então, letra A. Temos aqui. Temos a B. Temos a C. E temos a letra D. Vejam a questão. Vejam as figuras. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marca a letra B. É a alternativa correta. Vamos ao raciocínio lógico da questão. Veja aqui. O primeiro círculo aqui é pequeno. É um círculo pequeno. Então, aqui temos um grande com um pequeno no meio. Aqui voltamos a ter o pequeno. Depois vamos ter o grande novo com um círculo pequeno. Depois vamos ter o pequeno. E assim, a interrogação vai ser um círculo grande e um pequeno. Por quê? Pequeno, grande com pequeno. Pequeno, grande com pequeno. E o círculo pequeno, aqui no caso, vai ser o círculo grande com um pequeno no meio. Então, é a letra B a alternativa correta. Vemos que este relógio está marcando 3 horas. Neste aqui, vemos que está marcando 4. E no terceiro, vemos que está marcando 5. Aqui nessa segunda linha, ele está marcando 3. Aqui está marcando 4. E aqui está marcando 5. Pela lógica, como este aqui também está marcando 3 e aqui está marcando 4, é o relógio que estará marcando... A letra B está marcando 5 horas. Vamos agora a um psicotécno do DETRAN. Qual é o dominó? Aqui temos a primeira fila. Aqui temos a segunda. E na terceira está faltando um dominó. Aí temos aqui o número 1, o número 2, o número 3, o 4, o 5 e o 6. Marque o número correspondente ao dominó da interrogação. Tempo para a resposta. Aqui temos o primeiro dominó com 6. Aqui temos o dominó somando o 2 com 4, também dá 6. Aqui temos o terceiro dominó somando o 1 com 5, dá 6. Veja que nessa primeira linha, deu 6. Na segunda linha, temos 1 com 4, dá 5. O segundo dominó, 2 com 3, dá 5. E o terceiro dominó, também dá 5. E aqui é 0 com 5, dá 5. Então, na terceira linha, aqui dá 2 com mais 2, dá 4. Aqui dá 1 mais 3, dá 4. Então, aqui, pessoal, vai ter que dar 4 também. Então, vamos ver aqui o número que consta de 4. O que consta de 4 aqui somente é o número 1. O número 1 é a alternativa correta, porque aqui vai dar 4. A alternativa correta é a letra... Letra E. Veja que tem essas duas bolinhas pretas, que corresponde aqui à interrogação. Aqui tem duas bolinhas pretas, uma embaixo e outra em cima. E aqui vai ter também, na mesma sequência, uma embaixo e outra em cima. Então, a alternativa correta é a letra E. Marque A correta. Temos aqui um quadrado e uma figura e temos uma interrogação. Então, vamos marcar a alternativa que corresponde à figura da interrogação. Temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Veja que está seguindo aqui a sequência. Subiu aqui, desceu aqui, subiu aqui e aqui vai descer. Então, letra C.